Minha cor de uma de 21 bateca A oito baixo vai me acompanhar É quando eu abro minha gaita velha Sinto saudade, chego até chorar Depois eu pego, abro o peito e canto A gaita velha chora no meu braço Até os velhos de noventa Soltam dançando firme no compasso Até os velhos de noventa Soltam dançando firme no compasso Meu violão que andava muito triste Sem ter alguém pra lhe fazer carinho Eu arranjei esta cordona amiga Pro meu amigo não ficar sozinho Por isso vem a vida de um galdeiro Tem certas coisas que o mundo requer É muito triste a vida de um gaúcho Sem as carícias de uma mulher É muito triste a vida de um gaúcho Sem as carícias de uma mulher De vez em quando só por brincadeira Quando regresso cansado da viagem E tem alguém sempre a me esperar É uma prenda que eu adoro muito Cabelo longos, olhos cor do mar É esta flor que me feita o rancho Desde que me ama com sinceridade Sempre me espera na porta do rancho Beijo em quando só por brincadeira Faço ciúmes pra meu violão Pego a cordona e toque uma abanê Enquanto a prenda enche o chimarrão E com a minha caíta amiga Pra minha flor eu vou fazer carinho Assim a vida desses dois galderos Que desistiram de viver sozinhos Assim a vida desses dois galderos Que desistiram de viver sozinhos Música Música